E esse aqui é o pneu Bridgestone. Só ele traz a tecnologia da Fórmula 1 pro seu carro. Maior segurança, performance e o único que tem é Felipe! Felipe Massa! É Brasil! E aí, vai levar quantos? Entre no clima da Fórmula 1, vá um revendedor oficial Bridgestone, compre dois pneus Bridgestone e concorra a 500 ingressos para o GP Brasil. É mais de um ingresso por loja. Ó, te vejo em Pelagos. Bridgestone, o pneu oficial da Fórmula 1.